Oi Mozes, tudo bom com vocês? Eu sou a Japo Ximenez e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, gente, já me desculpem pela ausência aqui no YouTube, tá tudo muito corrido. Estamos resolvendo um milhão de coisas, então perdoem a ausência, né meu amor? Isso aí. Estamos com as crianças aqui, todo mundo reunido, porque estamos indo hoje na onde, amor? Na casa nova. Na nossa casa nova, uhul! Gente, compramos a nossa casa nova. Ai, gente, com muito esforço, muita dedicação e Deus abençoando. Conseguimos, graças a Deus. E estamos indo lá com a da sala digital pra entrar no condomínio. Pra poder ter acesso ao condomínio e pegar a chave, né? E vamos filmar tudo pra vocês, gente. Vamos fazer um tourzinho lá pra vocês conhecerem o nosso novo lar. Gente, vai chegando aqui, o clima até muda, né amor? Que alegria, gente, eu nem acredito, porque eu amo esse condomínio. É o nosso sonho de consumo, na verdade, de todo mundo que mora em Campinas. Todo mundo que mora aqui, né amor? Aqui é tipo um lugar... Aqui é sonho. É sonho, é sonho. Sério, é o lugar mais top, assim, moderno, lindo, cheque, maravilhoso de Campinas. E seguro também, né gente? Então, a gente tinha o sonho. Por mais que a gente tenha terreno em outro condomínio, a gente tinha o sonho de morar aqui, né? Aqui é o lugar que... O lugar dos meus sonhos, né? Pertinho da minha sogra. É maravilhoso, gente. Condomínio top. E aí, quando a gente decidiu comprar a casa, eu pedi pra Deus que fosse aqui, sabe? E Deus é tão bom, gente. Tão bom que... Nossa, tudo deu certo. Facilitou tudo pra gente poder vir, sabe? Eu tô maravilhada. Tô mega, mega, mega feliz. E a gente vai mostrando tudo pra vocês. Olha só, gente. Essa é a fachada da nossa casa. A casa é muito bonita. Tem esse caminhozinho aqui, ó. Até a porta lateral, que é a porta do corredor, do lado, né? Tem a porta da frente. Aqui na garagem cabem seis carros. É, bem grande. Certinho. Cabe seis carros. Se organizar direitinho, cabe. É muito bonita, gente. Ela é muito moderna. Ela é uma casa terra, quadrada, do jeito que eu gosto. Não tem telinha, assim, sabe? Então, assim, é do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que eu sonhei. Tem arvorezinhas ali, ó. É. Pouca coisa também, né? Nada muito... Muito... Pra cuidar muito, né? Então, assim, tem umas pedras bonitas também. Sim. A casa é show, gente. Show. Esse detalhe aqui, ó. Eu gosto muito. Puntão e madeira, sabe? Olha como que é, pessoalmente, eu acho que é isso. Olha. Tá vendo? Sim. E a cor dela também é muito linda. Eu não quero mudar a cor, porque ela é cinza com preto, né? Cinza preto e tons de madeira. Sejam bem-vindos à nossa casa nova. Olha. Gente, o Danilo tá lá. Olha, mostra o Danilo ali. O Danilo ali, ele tá cuidando das crianças pra poder mostrar a casa. Porque as crianças não tão deixando de jeito nenhum. Gente, tão muito agitadas. Então, entrando aqui, ó, na casa nova. Entrando já na primeira esquerda, temos o nosso escritório. É um pratinho, né, gente? É uma salinha que a gente vai tirar. Esses móveis aqui que a gente vai tirar. São todos planejados, mas esses aqui a gente vai tirar. Né? Os móveis tão lindos. Mas, vamos fazer outra coisa aqui, tá? Alguma outra coisa. Então, não sei se vai ser uma sala de buquedo. Se vai ser alguma estrutura de gravação. Alguma outra coisa. Mas a gente não vai usar esses móveis. A gente vai doar eles. E deixar essa linha livre. De frente pra essa linha aqui, ó. Temos um corredor que vai pros quartos, tá, gente? Essa casa, ela não é uma casa de dois andares. Não é sobrada. É uma casa térreo. Então, não temos escada nela, tá? Tudo que tem aqui, no térreo mesmo. Então, entrando aqui, tem o corredor. Que vai pros quartos. Tá? Virando aqui, ó. Tem esse guarda-olva gigante, gente. Até o teto. Gigantesco. Olha só. Aqui dá pra guardar cabides. Tem coisa de cabides e tem valeiro. Aqui tem prateleiras, ó. Bastante prateleira. E aqui, mais prateleira. Bem pensado, porque geralmente coberta, toalha, roupa de cama, roupa de mesa, coisa de mesa. Sempre, nunca tem espaço, né? Então, assim, o que tiver pra guardar, que não for roupa nossa, nos armários de fora dos quartos. Aqui, ó, é o quarto dos meninos. É o último quarto, ó. A porta, né, de corredor. Achei bem legal essa questão de porta de correio, que ocupa menos espaço, né? Na questão de abrir, entrar lá, pra cá, pra porta de correio. Entrando também, temos guarda-roupa, ó. Ai! Nossa! Ih! Você viu o que ele fez aqui? Gente, eu sou cardíaca. Olha, ó, sujou todo o pé de bala. Foi mal, foi mal, foi mal. Pé de bala. Gente do céu! Ui! Era verdade tão com as crianças, viu, gente? Muito bom. Ele se escondeu, mas nem isso. Enfim, vamos lá. Aqui a gente tem dois guardar-roupas, tá vendo? Tô até tonta. É, duas portas. Essa porta daqui tem as gavetas, que tá dentro. Prateleiras, lá em cima tem um madeiro. E tem mais um aqui de cabide, ó. Cabide em cima e cabide embaixo. Esse quarto é o quarto dos meninos, tá? Então, aqui vai vir a belichinha deles. E aqui de frente, tem uma delisão. E aí eu quero decorar também de acordo com o gosto deles. Eles vão ser muito de heróis, de donçal, essas coisas. Aqui temos o banheiro, ó, comigo. A porta vai escorrer, tá? Olha este azulejo, gente. Que coisa mais linda. Eu sou apaixonada por esse banheiro. Tem aqui o box. Tem esse espaço pra colocar shampoo, né? As coisas. Eu quero colocar um... Não sei se é cuba que fala. Acho que é cuba que coloca aqui. Bem bonita de mármore que eu quero colocar. Aqui tem a cuba da pia. Aqui, ó, isso faz todos os... Todas, todas as torneiras têm a indicação, ó, da água fria e a água quente. Tá? Então ligou. Colocou pra lá água quente. Colocou pra cá água fria. Desligou. Tá? Talvez eu troque a cuba das pias. E os puxadores, que eu achei... Eles não acharam muito modernos. Mas, assim, eu trocarei o puxador. Isso aqui não. Mas talvez a cuba da pia eu troque. Que ela é bem bonita, na verdade, né? Mas eu só vou ver. Quando vai ficar. Se meu gosto. Espelho já em todos os banheiros. Saindo do último quarto, indo pra cá. Voltando, né, pro caso. Temos aqui o quarto da Jade. Que vai ficar perto do nosso quarto, né? Porque nessa casa nova, eu quero ensinar eles a dormir os próprios quartos. O brejo é enorme, mas o Rafa e a Jade não. Então, colocando TV, deixando aconchegante, os brinquedos, alguma coisa deles. Acho que vai dar certo. Então aqui, ó. Como vai ficar. Entrando aqui, temos também o guarda-roupa pra esse lado. Aqui, o guarda-roupa dela. Ó. Esse guarda-roupa inteiro dela. Os meninos vão ter que dividir, porque eles dividem em quarto, né? Mas como tem o guarda-roupa de apoio lá, se ficar faltando, eles usam de fora também. Mesma coisa, gente. Guarda-roupa. Tem a janela também, que eu vou mostrar pra vocês. A janela é bem grande, tá? Então, assim. Tem o blackout. Tem o blackout, ó. Também. Tem um escurinho. E tem essa situação também, tá? Tem um escurinho, tá? Bem lindo, tá? Bem lindo. Tem espaço por ar-condicionado. Aqui vai ficar o bercinho dela. Nessa parte. Aqui a gente vai, talvez, por TV, não sei, tô pensando ainda. Prateleira, vamos fazer alguma coisa, né? Tipo, deixa bem bonitinho pra ela. É pequenininho os quartos, mas é bem conchegante. Saindo aqui do banheiro, gente, que eu mostrei pra vocês, ó. A diferença do banheiro dela e dos meninos é só a cor do açudeiro. Então, o resto é tudo igual. Tudo igual. Tem um box, tudo igual. Aí, voltando aqui, ó. Temos a porta do nosso quarto. A porta do nosso quarto, ela é a única de abrir e fechar. O resto é tudo de correr, ó. Aqui é de correr, ó. Os meninos é de correr também. Achei bem legal, assim. Aí, aqui, como tem espaço pra abrir, já vai ficar com um monte de armário. O guarda-roupa, né, ó. Esse primeiro guarda-roupa, que é o menorzinho, é uma sapateira. Então, ó, se você for ver direitinho, tá vendo? É uma sapateira. Vai ser menino daniosa essa sapateira. Aí, você entra de cara. Esse espaço é um espaço de closet. Só que quem construiu a casa fez planejado pra fazer armário, pra ficar mais organizado. E eu gostei muito. Tem maleiro, tem também cabide, bastante cabideiro. Aqui, ó, nesse aqui, tem prateleira de um lado e cabideira do outro. Tá dividido. E aqui é o espaço de gafetas. Esse guarda-roupa vai ser o guarda-roupa do Danilo, tá, gente? Do Danilo, esse guarda-roupa. Aí, vindo pra cá, tem mais um espaço de closet que tá... Mais um guarda-roupa, pra não ter briga. A gente tem bastante coisa. E isso aqui ganhou no coração, gente. Tem bastante armário. Porque aí cada um fica com espaço. Aqui é o cabideiro, tudo bem. Aqui mais cabideiro. Tudo bem. E aqui, prateleiras e gavetas também. Aqui, ó, é o cabideiro que menino, mas... Ó, dá pra ver as gavetas. A gaveta, ela sai inteira pra fora, olha. Que útil. Super útil, né? Então, bastante gaveta. Aqui nesse fundo, eu quero colocar o espelho do chão até o teto. Lá, tá lá em cima. E em volta aqui, eu quero colocar a fita de LED. Pra ficar bem iluminado. Então, vai ficar bem, bem legal, tá, gente? Aqui tem um corredor. Aqui temos nosso banheiro. Que vamos ficar aqui arrumando pra gente. Eu já mostro. Temos nosso banheiro. Aqui temos um quarto, tá? Esse é o nosso quarto. Aqui, já vem com o seu aleijadinho com... Com esses móveis lá atrás da cama. E com essa cabeceira. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa cabeceira branca. Essa parte branca. Vou deixar essa parte de madeira. Que eu achei bem bonita. E daqui pra cima, eu vou colocar o espelho. Daqui pra cima também. E aí, no meio, eu quero colocar uma cabeceira estofada. Até o teto. Que eu achei bem bonito. E colocar dois prendentes. Que a gente já tem de luz aqui. Do lado. E isso daqui eu vou trocar os puxadores só. Eu achei bem bonito. E é isso, gente. Quarta pequena, tá? Olhando de lá pra cá. Tem esse espaço. Eu pensei em fazer um painel. Planejado com uma penteadeira no canto. Só que vendo aqui o espaço. Tá bem grande o espaço. Então, talvez eu fique com a minha penteadeira mesmo. A gente coloca só um painel aqui. Mas a gente pensa. Porque ela é bem grande mesmo, a minha penteadeira. Então, a gente vai pensar direitinho. A ver o que a gente vai fazer. Mas aqui, TV, penteadeira. Se não der a minha, eu venho a minha. E aí, eu coloco aqui o planejado de penteadeira com painel. Pronto. E aí, de vir aqui pra fora. Aqui é essa parte da quarta. Eu escolhi. Tá vendo a dela fora. Tem essa parte deixada. E tem a parte de... De vir. Tem a linha aqui pra fora. Dá de cara pra piscina. Então, a gente vai dar bom dia a mão. Mas é bom dia a outboum já, né? Essa é a nossa área de lazer. Vindo pra cá. Ó, pela porta lá da casa. Tem esse espaço de... Esse espaço aqui de... Acho que é recuo que fala, né? Tem um portãozinho ali que dá lá na garagem também. E aqui, ó... Eu quero deixar que ele tira tudo isso. Todo esse... Tá grande. Eu quero deixar tudo... Ou eu faço um deckzinho de madeira ou eu faço tudo de piso. Provavelmente piso mesmo. Tem que carrega uma coisa só. Pra acender roupa. Tudo isso, né? Aqui tem um espaço bem legal também. Aqui, ó... Desse lado... A gente tem o... Espaço da ducha, né? Então vamos colocar ainda a ducha aqui. Aqui a gente tem um gramado. Bem grande, tipo, duas árvores. As árvores... Eu acho que vou manter mesmo aqui. E eu quero fazer um deck de madeira. Bem grandão aqui. Olha, aqui vai ser uma madeira. Madeira, madeira. Aqui foi madeira. E aqui, gente, ó... Tem uma tubulação já. E aqui a gente vai colocar o quê? Ó, aqui tem iluminação, ó. Eu dei... Isso aqui tudo é iluminação, ó. Segura aqui. Mas, ó... Daqui... Até lá no canto eu quero fazer um ofurosão. Bem grande, ó. Passando dessa parte aqui de grama pra lá. Um ofurô. Pra ficar com essa vista aqui, ó. Essa vista aqui do sol. Tá vendo? Então o canto da parede, o ofurosão, o redor... Vou fazer a estrutura quadrada, mas eu quero ele redondo. E... E é isso. Aqui, ó, no cantinho, tem um banheiro de apoio pra piscina. Olha. É um banheirinho bem pequenininho, mas, tipo assim, quer fazer xixi? É... Sair da piscina, quer fazer xixi? Não precisa entrar na casa. Então, isso é maravilhoso, né? Então, assim, tem esse banheirinho. Aqui a gente vai fazer, né? Que vai ser a... A... A hidromassagem, o ofurô. E aqui, gente, olha. Olhando de outro olho. Olha a piscina que bonita. Olha que linda. Maravilhosa, né, gente? A casa é muito bonita. Ela é uma casa bem menor do que a gente mora, mas é muito acontigante. E ela é grande também, né? A gente mora, ela é muito, muito grande. E tá aberto, ó. É a nossa lavadeirinha. Ela tem abertura tanto pra cá, pro lado de fora do lazer, quanto pra sala, tá? Pra sala pra cozinha. Eu vou mostrar ela só até aqui e vou voltar, porque eu vou mostrar ela por dentro, já, já. Então, ó, vou fechar a porta. E já, já eu mostro a limpeira pra vocês, tá? Aqui nós temos a área de lazer, de churrasco. Eu amei esse brasileiro. Amei, gente. Muito, muito, muito. Amei. Tudo isso que eu amei. Aí aqui tem bastante vermelho também, tudo planejado. Tô vendo, né, mesmo? Do mesmo jeito que eu mostrei. Essa porta eu achei linda. Olha isso. Ela é de correio. Então, são várias portas, ó. Preta, do jeito que eu gosto. Linta a porta. E entrando pra cá, temos a nossa cozinha toda planejada também, olha. Aqui a gente tem os armários. Eu nem abri os armários ainda, gente. Armários de cozinha. Olha só, a pateleira. Essa é a partinha aqui, ó. Pra colocar penteiro, pra colocar óleo, sal, quando você estiver cozinhando. Mais uma aqui embaixo, ó. E ela não bate, tá vendo? Gaveta, palher. Mais gaveta, ó. Não bate. Mais gaveta. Temos um kitap novo aqui, gente. Tá até no... No plástico, tá novinho. Só tá com pó, porque tá parado. Mas novinho. Temos uma coifa nova também, ó. Super novinho. Tem que deixar a gente falar pra ela, né, cara? Aqui, ó. Mais armário. E mais armário. Aqui, mais armário também, ó. Eu gostei muito desse armário. Olha isso. Muito chique, né? Aqui o lugar de copo. Aqui, o montimento, talvez. Aqui tem mais armário, então. A garota palher é aqui, ó. Na verdade, ó. Tá tudo pronto com os talheres aqui. Não tinha visto, gente. A gente já vai precisar de mais gaveta, mais gaveta. Então, assim, o bom é que a gente pegou a casa pronta já, né? Com todos os palhados. Prateleira, prateleira. Essa daqui, gente, é a parte da galareira, tá? A nossa galareira não vai caber aqui, porque a nossa é bem grandona. A gente vai ter que comprar uma menor pra caber aqui. Forno e micro-ondas. Aqui tem o nosso lado de educação. E eu gostei muito disso aqui, ó. Tem duas prateleiras pra fazer educação também. Aqui, ó. Acho que eu vou colocar o pano, né? De pilha. Pano de prato. Aqui tem mais armário. Esse aqui, talvez, que eu acho que a gente vai assistir. Isso, é isso aqui. Muito bem planejado. Amei esse plantio aqui, ó. Esse tijano de branquinhos, eu acho lindo. Eu colocaria na cozinha, assim, eu planejando, eu não colocaria. Então, assim, acertam muito no meu rosto. Eu gosto muito de preto, de cinza, de branco, de amadeirado. Eu gostei muito. Essa porta aqui, ela vai na cozinha de novo. Tá vendo? Olha só. Então, tem muito armário, ó. Armário. Armário de prateleira. Mais prateleira. Aqui tem a... Tanque, né? Aqui é espaço pra lábio seca. Ó. Armário. Cabideira. Mais armário. E aqui volta na piscina, atualmente usa pra vocês. Que... Ah, e vamos colocar o nome no meu quarto? Que eu não gostei o banheiro, né? O rapaz já saiu. E eu queria mostrar o banheiro pra vocês. É isso aí, gente. Voltando pro meu quarto. Acho que vocês já estão entendendo a casa, mais ou menos. Quarto do banheiro, pode a gente correr. Ó, entrando aqui, olha. O banheiro, tá? Eu achei tudo muito lindo. Mas, eu colocaria o espelho inteiro. Não contaria de redigo, assim. Tá? Eu colocaria o espelho inteiro. Trocaria as cubas. Eu deixaria uma cuba só, bem grandona, com duas torneiras. E trocaria os buchadores, tá, gente? E esse buchador, eu acredito que eu não gostei muito dele. E colocaria uma coisa mais singela, mais espelha. E aqui, gente, ó. Passo sanitário. Gostei muito da ideia de duas buchas. Porque aí a gente tava banhando junto e ninguém passa frio. Então, tem bucha aqui, bucha aqui. E tem um espaço aqui pro produto do Danilo. E um espaço aqui pros meus produtos. Então, assim, ficou excelente. Esse banheiro aqui, excelente. Amei, amei, amei. É, voltando, gente. Voltando, né? Dá pra voltar por lá e por aqui. Porque a casa não dá volta. Aqui no leque da cozinha, eu mostrei já a porta, né? Aqui no leque da cozinha, eu mostrei já a porta, né? Aqui no leque da cozinha, eu mostrei já a porta, né? Aqui no leque da cozinha é muito bem alto. Eu vou colocar mais luz, porque o leque da casa é muito grande. É, me torne. Então, isso aqui não vai mudar quase nada, praticamente, né? Aqui, eu mostrei muito, eu vou colocar mais luz, porque o leque da cozinha é mais forte. Essa coisa vai eliminar. A padroninha eu já mostrei, e aqui dá pra você ver que ela é uma cozinha americana, que tá aqui, minha bancada, que aqui eu acho show, acho ótimo, tá aqui na bancada, desse lado aqui, ela é show, ó, ela tem os tijolinhos, marroms, tá vendo, porque eu acho que lá fora da casa também tem esses detalhes, defeito, gente. E aqui é um espaço de sala, que é maravilhosa, ela é grande, aqui, sala de deveres aqui, e uma mesa de entrada de água aqui, porque fica ótimo, quero colocar um pouquinho de café também, mas eu vou estar aqui, aqui nós temos aqui mais um banheiro, tá, aqui vai ser o lavabo, tá vendo, lavabo, olha, pra visita, né, que tiver na sala, não quiser ir usar o meio dos quartos, tem um lavabo aqui, que tá lindo, inclusive, olha esse imóvel que lindo, gente, é o que eu falei, só o puxador que eu trocaria, o resto tá lindo, perfeito. Aqui a sala é bem grande, e é isso, gente, essa é a casa, lá em cima tem uma corredória, ó, que parece um quadro, se vocês verem de perto, deixa eu ver se eu consigo, olha, parece um quadro, tá vendo, então conforme vai mudando o céu, aqui o céu fica de várias cores, muda também a aparência. E lá em cima tem uma afiação, que é pra colocar a luz, sabe, a gente vai colocar ainda a luz, vai colocar as coisas, assim, por enquanto a casa tá assim, é o nosso sonho realizar, eu tô muito feliz. E é isso, gente, essa é a nossa casa. Gente, já chegamos na viagem, eu tô aqui com a metade do cabelo seco, com a tomada molhada, tô secando, mas a gente vai finalizar esse vídeo, agradecendo muito vocês. Muito obrigado por tudo, a gente tá muito feliz, e se não fosse também por vocês, nada já estaria acontecendo, né, na nossa vida, então a gente é muito grata a Deus, primeiramente, a vocês. E é isso, família, vai ter muita novidade, acompanha aí o canal, deixou? Acompanha a gente lá no Instagram, né, meu amor? Vai ter casamento, vai ter mudança, vai ter reforma, vai ter lua de mel, vai ter muita coisa. Vai ser muito legal, gente, então acompanha que vai ser top. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.